Olá, saudações Netwebáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube e é verdade que temos aqui mais um show para a Festa Royal o modo então de shows de Fortnite portanto ilumine a festa com Dynamite BTS chega à Festa Royal no Fortnite BTS é um grupo de 7 subcoreanos portanto isto é mais ou menos o One Direction da Coreia do Sul mas pronto, eles são todos iguais, não sei se são filhos todos do mesmo pai mas a verdade é que são realmente todos iguais temos então um anúncio de uma coreografia portanto um videoclip oficial desta música que é o lançamento então dos BTS e vai dar exclusivo no Party Royal entretanto temos aqui a informação que vem sexta-feira dia 25 de Setembro às 21h BRT que significa que é horário de Brasília e sábado isto é o horário de Coreia portanto na Festa Royal portanto é dia 25 sexta às 21h ora sexta às 21h isto será à 1h da manhã do dia 26 em Portugal ok? e pronto entro no ritmo dos BTS portanto dança ao som da música com dois novos gestos coreografados pelos BTS pelo BTS e você pode usar estes gestos não só dos shows levando o estilo do BTS onde quer que você vá estes novos espaços estarão disponíveis na loja de Items dia 23 de Setembro às 21h BRT portanto já está fixe portanto dia 23 à 1h da manhã vamos ter então a Items Shop renovada com os gestos dos BTS nice ok é fácil fazer a coreografia BTS você já tem os gestos do Fortnite basta equipá-los na aba vestiário do jogo depois de equipados você pode usá-los na Festa Royal ou em qualquer outro lugar BTS sem parar portanto a retransmissão deste show é no sábado dia 26 de Setembro às 21h BRT portanto isso significa que em Portugal será às 13h da tarde não é? 13h é 13h da tarde e pronto temos aqui a ensinar como se senta na Festa Royal entretanto temos aqui também Recreio Dynamite portanto eles criaram uma página no modo criativo de Fortnite que se vocês clicarem vai diretamente para o código dessa ilha portanto vocês acionam o modo criativo acionam a Fenda inserem o código e entram nessa Fenda portanto vão ter um espaço que é muito semelhante ao recinto em que eles estão a fazer o videoclip portanto nice podem aqui já colocar adicionar à minha fila e fica então adicionado à fila do vosso jogo Fortnite para isso basta então iniciar em conta e pronto temos aqui mais um show os horários ficarão todos aí na descrição tudo direitinho para vocês não perderem se ainda não subscreves o canal do Neto não sei o que é que estás à espera é grátis e ativa também o sininho para novas notificações de novos vídeos comenta e partilha eu sou o NetWeb obrigado por assistir este vídeo NetWeb is off arrasa woo